Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vou dar uma dica aqui pra vocês, vou mostrar aqui pra vocês no vídeo como que faz pra vocês comprarem manicuns. Manicuns são as moedas que você compra pra poder comprar melhorias no seu jogo, pra comprar uma capinha nova, pra comprar um mundo novo, pra comprar uma textura nova, pra comprar coisas que vão agregar no seu jogo, vão melhorar o seu jogo, vão deixar mais legal, mais interessante. Pra comprar você vai naquela opção do Marketplace, que é a última que tá lá embaixo, né? Entrou na opção de Marketplace, você vai ter esse mundo de coisa aqui pra você comprar, gente. É de pirar isso aqui, dá vontade de comprar tudo, dá vontade de ter tudo no joguinho do Minecraft, né? Mas infelizmente, por enquanto, não dá, não rola. Tem coisa muito bacana, de graça, que dá pra gente testar, que dá pra gente brincar um pouco, que dá pra gente se divertir também um pouco. Aí, ó, tem mobília, tem capinha de filme, né, dos Tawars. Tem aquele Lucky Block, né? Que é aquela caixinha de dar sorte. Tem Sky Block, que é aquele desafio de um bloco. Tem muita coisa interessante pra poder comprar aqui, gente. Dá vontade de ter tudo, né? Nossa Senhora, acho que assinando aquele tal de Hills, ó, a gente consegue, Realmes, Realmes Plus, né? Tem muita coisa que você consegue, você paga 29 e pouquinho por mês, e você vai ter uma série de coisas que é de graça, né? Acho que vale mais a pena, tem coisas que vale mais a pena você assinar, por exemplo, do que comprar individual, né? Se você comprar individual, sai muito mais caro, né? Então, assim, meus sobrinhos estão querendo esse Toy Story ali, gente. Vocês viram o preço? Depois eu mostro aí pra vocês. Vamos só dar uma olhadinha aqui, que tem aqui, ó, de mais interessante, ó. Tá aí, ó. Toy Story. Beleza. Vamos lá, né? Vamos clicar em comprar, então, né? Fazer o quê? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nessas fotos aqui primeiro, pra mostrar aqui pra vocês o que que tem no joguinho, ó. Ah, que legal. O Woody e o... O Buzzard. Não conheço todos os personagens, gente. Só o Woody, a Jesse e o Buzzard. E o Garfinho, né? O restante eu não conheço, não. Não sei quem são os personagens. Já assisti todos os filmes, mas não sou muito familiarizada, assim, com o filme, não. Então, vamos lá, né? Compreendamento. Não deve demorar muito. Obter mais moedas para desbloquear esse pacote. Beleza. Eu preciso de 1.340. O primeiro, o segundo, pra mim, infelizmente, não dá, né? Vou ter que comprar esse aqui, ó. De 1.600 com um bônus de 120, né? Ou seja, vão sobrar moedas ainda pra poder a gente comprar mais alguma coisa aí no joguinho, né, gente? Então, vamos lá. Vamos aguardar aqui, né? Lembrando que você tem que ter um cartão de crédito cadastrado, né? Você tem que ter login aí no Minecraft, né? Então, assim, esse tipo de coisa aí você já tem que ter, né? Se você não tiver, você não consegue comprar, né? Porque é necessário um cartão de crédito. Esses dados eu não vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar somente a compra, né? Como que vocês fazem pra poder comprar. Os dados particulares, vai pedir senha, vai pedir o cartão, vai pedir esse tipo de coisa. Então, assim, esse tipo de coisa a gente não mostra, né? E como eu tô gravando aqui também no Xbox, tô gravando direto dele, não tô gravando fora do Xbox. Automaticamente, quando eu compro alguma coisa, ele não vai mostrar o procedimento, né? Ele mostra tudo que tá dentro do jogo. Fora do jogo ele não grava, né? Então, assim, já é um bom sinal também, né? Tudo que eu fizer ali, coisa de cartão, essas coisas não aparecem porque eu tô gravando diretamente no console, né? E ele só grava as coisas do jogo, né? Peraí. Não demora muito não, é rapidinho. Eu espero, né? É engraçado, né, gente? Todo joguinho que a gente joga, a gente ganha moedas pra poder comprar as coisas no jogo, né? O Minecraft, além de você comprar o jogo, né? Por exemplo, quem não tem, compra o jogo e tudo que você quiser dentro do jogo, você ainda também tem que comprar o jogo, né? Nossa senhora! Não é mole não, hein? Eu olhei, ele tá 49 pra smartphone e 100 reais pra Windows 10, né? Carinho, nossa! A gente tem ele aqui no Xbox pra gente ter o Game Pass, né? Se não fosse isso, teria que comprar também, provavelmente. Nem saiu o preço. Mas deveria ganhar moedinha aí pra poder a gente comprar, ao menos umas capinhas diferentes, né, gente? Oxa! Não ajuda em nada também, hein? Além do jogo ser caro, a gente ainda tem que comprar tudo dentro do jogo, né? Oh, lady! Vamos lá, né? E pra quem tem criança, é uma maravilha, né? Eles acham que tudo aquilo ali a gente pode comprar, tudo aquilo ali eles podem ter, né? Não é bem assim, né? Faz um aniversário, aí você dá um presente, compra alguma coisa legal e tal. Mais ou menos por aí, né? Tá quase, pessoal. Acho que tá quase. Vamos ver. Só mais um instante. Olha esse último pacote aqui, né? 8.000 mais 800, hein? Você acabou de comprar moedas, beleza? 1.720 manicôs. Agora sim, hein? Vai sobrar um troco aí ainda, né? 29,95 reais o jogo, hein, pessoal? Ainda vai sobrar umas moedinhas aí pra gente comprar mais alguma coisa. O ruim desse negócio de comprar as moedas é que fica no perfil, né? Por exemplo, eu comprei aqui no do meu sobrinho, vão sobrar moedas. Eu não posso só usar essa moeda pra comprar no meu. Eu tenho que comprar mais coisa no perfil dele, né? Isso também é ruim, né, cara? Mas fazer o quê, né? É o que tem pra hoje. Aí, ó, como eu mencionei pra vocês, ó. Vocês colocam ali na lupa, pesquisa ali pra poder aparecer do menor para o maior. E aparece uma série de coisas que é de graça. Tem muita coisa de graça, muita coisa interessante aqui pra vocês darem uma olhada, ó. Pacote de capa delegado, fênix lendária, lógico. Revolução Neolítica Comerciante Nômade. Tem muita coisa legal, gente. Dá uma olhadinha aí, ó. Instala, vê se vocês gostam, vê se vocês acham interessante. Se não achar, também tem como tirar. Esse sub aqui eu instalei, mas não achei nada interessante, gente. Já vou adiantando pra vocês. Então, assim, vai lá, instala, vê se você gosta, vê se você não gosta. Entendeu? Compra o pacote mais barato por enquanto, até ter condição financeira pra poder comprar uma coisa mais cara. Ninguém começa por cima, nenhum youtuber começou por cima. Todo mundo começa comprando, assim, coisas básicas primeiro. Até ir progredindo, gente. Essa é a vida, né? Então, é isso aí, pessoal. Esse aqui é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem seu joinha, deixem comentários. Ativem o sininho, se inscrevam no canal. E compartilhem o vídeo, se for útil pra vocês. No mais, um abraço. Valeu e até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.